Passamos a apresentar Novo Nascimento Com muita alegria na alma, mais uma vez nós ocupamos o estúdio desta emissora com mais um programa Novo Nascimento um órgão evangelístico e divulgação do Evangelho de Cristo para a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Portão e também São Leopoldo nós desejamos aos irmãos, aos amigos que estão nos assistindo as mais ricas bênçãos de Deus para você, para a sua família você que está assistindo no teu lar, na tua firma, no teu escritório que Deus possa te abençoar nesta oportunidade e você possa receber as dádivas do céu porque Deus tem bênção para você nesta oportunidade e nós queremos, neste dia, nós continuarmos o assunto que nós iniciamos nos dois últimos programas sobre ouvir, ouvir e aprender a palavra de Deus aprender as doçura e sentir o paladar da palavra de Deus assim como através do paladar nós sentimos o sabor dos alimentos através do ouvido nós sentimos o sabor da palavra nós queremos, nesta oportunidade, ler uma palavra que nós já começamos a falar que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 23, 24 e 25 que nos diz assim porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esquecido mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito nós falamos sobre o ouvinte esquecido e também o ouvinte praticante da palavra o ouvinte esquecido e o ouvinte praticante da palavra e Tiago então aqui ele fala que aquela pessoa que ouve que ouve a palavra que ouve mas depois se esquece de tudo aquilo que ele ouviu isto é, ele não provou ele não sentiu o sabor da palavra ele não sentiu a delícia que tem na palavra ele é como o homem, como a mulher, como o jovem que se olha no espelho enquanto ele está se olhando enquanto ele está se olhando e ele está contemplando o seu rosto está quem sabe fazendo retoque no seu cabelo na sua maquiagem mas logo que ele sai do espelho ele já não se lembra mais do que do que ele era de como era e e tanto é verdade que você pode ver que tem principalmente as mulheres elas olham umas vezes cinco, seis, sete vezes no espelho para a mesma coisa para a mesma coisa porque elas se olham e depois se esquecem de tudo aquilo que fizeram e voltam a retocar a retocar-se de novo olhando-se de novo no espelho Tiago então ele faz uma analogia ele faz um comparativo daquelas pessoas que ouvem a palavra que ouvem a palavra e não praticam a palavra são ouvintes esquecidos eles vão vão na igreja sentem até bem sentem até bem às vezes eles até choram na igreja sentem a presença de Deus Deus fala naquele momento com eles mas no momento que ele coloca o seu pé para fora da igreja ou para fora do lugar onde está sendo pregado a palavra ele não se lembra mais ele não se lembra mais por isso que nós vemos muitas pessoas que dizem que são crentes que dizem que são salvos mas as atitudes que eles que eles têm não é atitude de cristão não é atitude de salvo porque a bíblia diz que aquele que não mentia aquele que não mentia não deve mentir mais aquele que roubava não devia roubar mais mas nós vemos que muitas pessoas às vezes saem de dentro da igreja e continuam mentindo continuam mentindo continuam transgredindo a palavra de Deus continuam se prostituindo continuam muitas vezes o marido continua traindo a esposa a esposa continua traindo o marido e aí muitas vezes alguém pergunta mas ele não está na igreja ele não está na igreja ele não é não é um crente ele não é um salvo porque aparentemente aparentemente as aparências diz o ditado que as aparências enganam as aparências enganam então muitas vezes ele é um ouvinte mas é um ouvinte esquecido ele nunca teve um encontro com Deus nunca teve um encontro com o Espírito Santo e se ele não teve um encontro com o Espírito Santo ele nunca vai ser um praticante um ouvinte praticante da palavra porque Tiago diz que aquelas pessoas aquelas pessoas que são praticantes aquelas pessoas que são ouvintes que ouvem a palavra praticam o que está inserido no texto sagrado eles são bem-aventurados primeiro se nós entendermos um pouco o que é bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz né por isso nós não acreditamos nós não acreditamos que uma pessoa que esteja na igreja que esteja na igreja e isto já aconteceu e que muitas vezes eles saem de dentro da igreja e eles fazem todo tipo de atrocidade e quando você é um ouvinte que não é praticante e o inimigo ele sabe ele sabe os ouvintes que não são praticantes muitas vezes acontece como aconteceu já aqui em Novo Hamburgo uma jovem senhora ela estava na igreja ela estava servindo a Deus ela estava participando da ceia ela estava indo nos cultos mas terminou cometendo o suicídio porque na realidade queridos na realidade a palavra a palavra nunca entrou na vida daquela mulher porque a Bíblia diz que quando você a palavra de Deus entra na tua vida entra a palavra de Deus entra na tua vida e você sente o sabor da palavra você sente o gosto da palavra inimigo não toca inimigo não toca eu sempre gosto de ler no livro de João na primeira epístola de João capítulo de número 5 verso 18 João disse que os nascido de novo os nascido de novo e por isso que nós colocamos o programa o nosso programa de novo o nascimento os nascido de novo o maligno não toca não toca quando você nasce de novo você não precisa mais ter medo das ciladas do diabo você não precisa mais ter medo das afrontas do diabo você não precisa mais ter medo de que alguém faça um trabalho numa encruzilhada pra você não precisa ter medo não precisa você ter medo que coloque o teu nome na boca do sapo não precisa ter medo porque a bíblia diz a bíblia é clara que os nascido de novo o maligno não toca então mas para que isso aconteça ele tem que ser um ouvinte um ouvinte praticante da palavra ele tem que ser um ouvinte que vive a palavra não interessa não é dizer que apenas você está na igreja você foi num culto você aceitou Jesus como salvador e no livro de Isaías me parece que no capítulo 34 diz assim que você você não não tem o que você tem que pregar aquilo que você vive você tem que pregar aquilo que você vive e você tem que viver aquilo que você prega não adianta eu vir para cá no estúdio da emissora culpar o tempo dos técnicos aqui que estão gravando o programa se eu for um ouvinte que não for praticante da palavra então Deus nunca vai abençoar ninguém porque a bênção vem pelo ouvir e ouvir da palavra mas primeiro tem que pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego então aí eu vou ser um bem-aventurado então se eu sou um bem-aventurado eu tenho prazer eu tenho a graça eu tenho a satisfação de pregar as bem-aventuranças para aquelas pessoas que estão tristes cabisbaixo abatido desanimado aquelas pessoas que não tem valia nenhuma bendito seja o nome do Senhor para tanto a palavra tem que estar em mim a palavra tem que estar em mim ontem nós ouvimos no noticiário um jovem casal de argentino ali no aeroporto que terminaram tirando a sua vida um jovem podemos dizer jovem com trinta e poucos anos a esposa com mais trinta e poucos anos eles vão cometer o suicídio porque não sei o que estava acontecendo na vida dele mas certamente tinha alguma coisa alguma coisa que os inquietava que levava eles a oparação bendito seja o nome do Senhor e quem sabe estas pessoas não entraram dentro de uma igreja não ouviram a palavra não ouviram a palavra eu vejo que muitas vezes tem pessoas que as vezes tem firma e a firma vai de mala pior a firma vai de mala pior e aí muitas vezes eles se queixam de Deus como o próprio Jô se queixou de Deus porque que a minha firma vai de mala pior porque que eu não sou abençoado como o vizinho que está do meu lado e abençoado porque que não está acontecendo isso comigo e muitas vezes ele está dentro da igreja ele está dentro da igreja aí se nós fazermos uma análise na sua vida ele muitas vezes é um sovina muitas vezes é um sovina ele muitas vezes ele só nega aquilo que é de Deus pastor mas para ser abençoado tem que trazer o dízimo a bíblia diz a bíblia é clara que você tem que abençoar você tem que dar o que é de Deus você tem que dar o que é de Deus aí eu digo para você não adianta você ouvir a palavra e aí sonegar aquilo que é de Deus muitas vezes você sonega o que é de Deus e nós não podemos sonegar o que é de Deus muitas vezes ele está dentro da igreja mas nunca dobrou o seu joelho para fazer uma oração pela sua família ele nunca instruiu os seus filhos no caminho que ele deve andar e a bíblia diz no livro de provérbios instrui o menino instrui a criança no caminho que ele deve andar e quando crescer jamais vai se desviar dele então você ouve a palavra mas você é negligente na palavra você não é um praticante e aí você só se olha no espelho enquanto você está dentro da igreja você chora você derrama as suas lágrimas você pula para cima às vezes você vê muitas pessoas pulando para cima e você diz mas que crente abençoado você vai ver ele é apenas um ouvinte não é um ouvinte praticante da palavra nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores nós voltamos em seguida com a continuação desta palavra prove a palavra viva a palavra e você vai ver que a tua vida vai mudar a tua vida vai mudar fique ligado nós voltamos em seguida a tua vida vai mudar a tua vida vai mudar a tua vida vai mudar